Pô, vamo baixo, vamo caiaque, vamo caiaque, vamo caiaque Lá em cima, beleza Lá em cima, em cima, confia Beleza, lá em cima Confia lá em cima, então? Beleza, lá em cima Beleza, então Beleza, então Firmeza aí Tô vendo que... Beleza, lá em cima Lá em baixo, eu vou lá em baixo Todo mundo clicou em cima É... Os bando de cuzão do caralho É... Somos cuzão mesmo, ninguém gosta de você, cara Já falei isso com você É, é verdade Isso é um fato verídico, baseado em fatos reais Baseado na sua avó, aquela delícia Mas é sem machucar Bota, atira, empurra, encaixa Para, mano Essa música tá entrando na minha cabeça, porra Ah, foi, você começou a cantar, meu bonitão É porque eu tava escutando, porra Ah... Não aguenta... Não aguenta... Bebe leite Já tomei já Acabou Vai, Fanta Bota a mira aí No meio Vai, Fanta Deixa que eu reforço aí Primeiro bota a mira A porta está localizada na bomba Plane suas atividades Agora eu posso aqui Põe a merda, mentira Drinks Caralho Põe a merda Mentira Drinks Tonei Falou pra vocês Valeu, porra Valeu, porra Valeu, porra 10 segundos Não se mexe, porra Na frente, na frente Ah, porra Ele colocou a bomba Bota a tiro, empurra, encaixa mais você sem machucar Bota a tiro, empurra, encaixa mais você sem machucar Bota a tiro, empurra, encaixa mais você sem machucar Ah... Tá comigo? Leal, tem um contigo Eu sei Eu já vi já Ok... Boa a jada A pica da puta Pinha demais Boa a escada Boa a escada Vermelha? Qual a escada? Vermelho ou verde? Ocker está perto dele Porra, mano, aqui só ameaçou pra entrar, mano Ah... Terejo você, Ocker Pera aí, caray Eu já subi, 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 que eu tenho uma... Porra, tem que abrir aqui, não Ocker, tá vendo? Ocker, tá vendo? Porra Calma aí que cês tá aqui, mano Covarde-me, remontando! Boa, suave! Ai, ô, vira aí. Calma aí, toma a boca. Tá em cima, tá o rapel. Tá caíno. Última e te roja, fiada! Ih, carai! Ih, eu fui! Ih, eu fui! Ih, carai! Ih, carai! Ih, eu fui! Ué, agora eu não entendi. É um fudido! Que de... Ribana tá fora. Vai, guarda a janela. Vai, guarda a janela. Vai, guarda a janela. Ó, tenta a janela do corredor. Desculpa. Depois de um botão de jogo, começa a botão de... Desculpa. Tá, janela é a entre o Bomb B, mano. Vai, guarda o botão de jogo. Não, não. Vai, guarda a janela. E onde isso? É Ribana. É a janela. Está aí, calma a boca. Jornal da janela acima, mano. Traz o cara aqui na frente. Tá vendo com falta. What up? Tô marcando, tô marcando a entrada da janela. Dei daninho, dei daninho. levei nossa que barriga chupa neném vem nossa olha isso vai toma chupa neném vamo que vamo velho delicia liguei 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 xalala salamalei pode denunciar que eu liguei vai ser lá em baixo vou precisar de cair de então ai caralho é lá em baixo é coisa caia que boa 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 ah vai tomando gol o walker caralho o jagger é muito bom ai quem tava jogando de jagger é ele o al que faz alguma coisa decente vai reforçar essa bomba olha o tesco bacia filha da puta cala sua bomba decente pro pro time inteiro não só pra você o otário é o limão como tu irmã não vou nem responder o otário é vitamina como com tua prima bota comer filho se tu conseguir pegar o namorado da minha prima o namorado da minha prima é jogador de basquete mas de boa tamanho não é documento não tá eu só tô porno e ai não se ele conseguir cara bota o sol rola pra fora que ele fica em choque o que é que tem um maluco alguém reforça aqui tem tudo carioca o que é que eu posso passar passar pão eu reforçei jo é falado a função era tua né pai entendi eu reforçei embaixo desculpa reforçar aqui por favor ai caralho ninguém pode hein mano porra aí vocês podem também né porra já estão aqui na porta ó se ameaçar estourar aí me avisa ah tu nem botou reforço é bom que tu vara os caras tudinho mas cuidado pra você morar tem o mirai 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 cuidado aí pra eu não dar mal aqui em você tô no pixel o slide está aqui quebrou banheiro demorou caminhada aqui embaixo não tem nada aqui cara ah tá triste j c é louco vai entrar banheiro tá em cima banheiro tem frost vai entrar atirando tá dronando banheiro tá em cima cuidado walker eu tô aqui walker é que eu gosto de te olho não é pai sou curioso se entrar banheiro me atirando vai cair na frost e em cima de mim estão quebrando em cima de mim não deu alguém vai gente eu tô ainda eu tô ainda eu sou o yeager tá no escritório na porta central ali o slide nossa vei ele foi mirando e aí mirai e você pai mirar banheiro que eu miro aqui pixel isso que a na marana tem maverick tá na marana na marana tem sofia já entrou já já entrou já tá vindo mirai palhinha nice vai descer mais só que eu mirai vou rotacionar mirai calmo fica na mirai quebrou o escuro e vai pra mim o nome é o e também em cima o e o pão da paz do bagulho aí na aça da minha avem neta com essa arma ela só tem que a bolha do momento o quebrado o quebrado o quebrado o quebrado o quebrado o quebrado o Aí ele atirou na porta. Não, o frame caiu aqui, mano. Imagina. Eu pensei que ia ser isso ou FPS. Ou internet, até. O FPS foi pra 13, mano. Vamos pegar um bomb diferente? Que eu já vi que dá certo. Esse aqui. Tô ouvindo que dá certo. Vou confiar. Vem na hora. Pegue aí, Fata, na moral. Rú, que eu dou. Valeu, valeu. Secure as bombas. Deixa aqui. Caralho. Uau, uau, o que? Oi. Tô com tensão em você. Parado, flé da puta. Tô com tensão em você. Da hora. Da hora. Bem louco. Alguém não pegou marmita. Ué, eu peguei. Fui eu. O próprio cara que bota não pega o punido mesmo, né? Eu sou o Hulk pra casar, tá, te compro. Ah, esse é o Hulk sim, porra. Ah, não, é não, é um, é um, ah, foi morto. Não sabe ler não, porra? É um alfabeto de merda. O Hulk, vai na boca. O Hulk, vai na boca. O Hulk, não é a braboard. Vai ter que desativar o deno. Gente. Meu Deus. Qual o sentido de dar? Abriu a ligação aí. Abriu aí, o dele. Ou não. Abriu ou não? Não. faça o que seu coração manda é o que sua avó manda mas não é só que o teu pai manda me deu um tipo ontem deixa eu desligar moço aqui que eu to puto e to afim de perder se eu to meio que vai gerar caralho o capitão já ta aqui em baixo já mano já levei já porra tomei mó susto é triste cara, cala a boca porra deitei Iggy Iggy ta deitada vem cá Leo relax pai calma ai que eu vou dar uma volta pro banho A4 tem localizado uma bomba GG não GG nada fi calma ai esse ultimente roja é muito ruim tá em cima confia no bomba pai vou entrar aqui vim bem eu vou entrar aqui ó escada cima ou escada bacna ? uma levei malinha o ? escada cima escada cima escada cima ó é não ta lá ta ro ai eu vou me ta corredor costa porra vou passara agora acabou de levar a j pôr Eu não sei. Ela tá nao, tá sa... Correndo atrás dela. Colocou a Claymore. Calma aí, calma aí. Tem Claymore aqui no chão, porra. Marca outra porta, porra. Tá aqui, tá aqui. Aí, pega, Leo. GG, valeu. We're eliminated. Mission successful. Distração, filho. Refrag é o nome. Manda lá, aparece o filho. Refrag. Manda no todo, manda no todo, refrag. Aí sim. Bota atira em tudo. Eu senti muito enrola, ele é muito tópico. Ele é um... é um kid de f***. Bota atira em tudo. Ah, mas tu já entendeu que tu não gosta dele. Eu peguei a Cali e peguei lá em cima. Eu odeio ele. Ele é meu pior inimigo. Nossa, bem bagulho de criança, né, mano? Eu tenho um inimigo. Catapimbas, eu tenho um inimigo. Ele é meu arqui vilão. Ele mora do outro lado da rua. Ele é boba inimigo. Meu arqui inimigo é f***, mano. Meu Deus. Eu sou uma f***. É a melhor frase. Ele é meu arqui inimigo. Ele é meu arqui inimigo. Depois não quer que a gente chame de criança, né, tá? É, mano. Dezesseis anos nas costas aí, o cara fala que tem arqui inimigo. É f***. Eu não sou criança, eu sou adolescente. Nossa, quando ele meteu essa foi muito bom. É, nossa, foi a melhor, velho. Na moral. Cara. Ai, caralho. Meu amigo. Caralho. 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 Catapimbas. Eu já escutei uma mina gemendo assim, mano. Ah, não. Eu broxava. Eu broxava. Nossa, pega meu drone aqui, meu Deus. Não, fui eu que tava comendo lá. Eu tava no quarto do lado. Aí daqui a pouco eu só comecei a escutar a mina. É o que, porra? O meu amigo tava comendo lá. Minha, eu tava no quarto do lado. Aí daqui a pouco eu só comecei a escutar a mina. Meu Deus do céu, os lags do meio. Ô, tem câmera da boca de fora, hein, mano. Não, é câmera padrão. Aqui tem uma câmera padrão. Eu já tirei a câmera padrão aqui. Ah, tirou meu cu. Você tirou. Catapimbas. Caralho, vou cá agora. Eu vou lá, eu paro pra cima. Não, tá lá em cima. Mano, minha câmera tá perfeita. Vou chegar. Cala, boquinha. Não. Mano, eu tô sendo avistado da onde. Na boca, foda. Eu tô aqui em cima. Ó, SP. Ó o pique. Ó a Valky querendo fazer graça. Mano, tem câmera da Valky aqui fora também. Ela tá foda. Levou na foto. Levou na foto. Cadê? Cadê a foda? Vem logo o teammate Roger. Esse aqui de lixo. Esse é o arco inimigo. Pegado aí. Olha o Leo. Tô prestando atenção nas costas pra gente não tomar das costas. Aonde, Leo? Que? Em cima. É, em cima. Não sei o que falei não, porra. Desculpa. Ah, tomei já. Abriu a mira. Ó, manda aonde? Ela abriu a mira? Eu nem vi ela abrindo. Nem escutei. Vai, Jato. Vai, Jato. Boa, Jato. Tá na mira. Ai, Jato. Ai, Jato. Ai, Jato. Ai, Jato. Que isso? Ai, Jato. Onde? 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 Aí, na tua frente. O outro lado, no outro bombe. Um no B e um no A, filho. Onde? Onde? A gente tá meando, véi. Tá, beleza, beleza. Segue. Porra, Leo. Eu confissou. Calma aí, caralho. Porra, mano. Vai se fuder, tio. Fode... Na porta. Eu já vi na porta. Eu já vi na porta. Eu já vi na porta. Ele vai morrer. Ae. Tu é, Jato. Vai, lixo. Você tá no molaço. Jogou. Vai, toma. Vai, ele jogou. Muito. Mentira. Capa. Mentira, joga bem. Mentira, joga nada. E agora? Será que eu tô falando a verdade ou é mentira? Aaaaah! Que sorte! Ou será que não? Aaaaah! Rui pra caralho! Porra, eu levei uma da faquinha. Podia ter matado alguém, né? Não tá nos entrados, né? Assim. É, não. O Léo falou... O Léo não. O Miranha falou assim. É, vem, vem, vem aqui. Põe aqui a cara. Aí eu fui lá. Tu vai dizer que a culpa é minha? Tu vai dizer que a culpa é minha? É. É burro. Caralho que a mina abriu a mira. Tu avisa uma hora depois e a culpa é minha. Mano, como é que eu não escutei, mano? Eu só vi quando eu tomei, meu pai. Ai, meu pai. Amor de Deus. Viado, o Timothy Rocha levou uma facada linda no cu. Tu quer tacar a pica ainda nas minhas costas. Agora tu viu uma história dessa. Não, na tantos costas. Cara, erra é burro. Eu também errei porque cê é burro. Ainda que atacar a minha pica é a pica dele nas minhas costas. Cata-pimba. Cata-pimba. Eu já falei que a gente ataca a bunda, o Miranha. Caralho. Vai, mata seu arco inimigo de novo, Walters. Tem arco. Eu não parecia. Eu vou levar a minha arco. Boa. O Walther parece que falou igual ao laboratório de Dexter, tá ligado? Tem o Mandrake lá, velho. É a pior caveira do jogo. É a pior caveira do jogo. O cara tá roubado. Quato, velho. Walther, vou contigo. O drone pra você. A gente entra em cima. Tu abre o sapão e GG. Se tiver... Oh, cara. Que caveira boa da porra. 1 barra 4. Que caveira boa da porra. Mas tu também? Ou não. E eu que esqueci de abaixar o Dp. O que? Eu não tava entendendo porra nenhuma. Porra aí, Miranha. Eu vim. O Dpi tava alto. Aham. Eu esqueci de clicar no botãozinho do Dp. Ai. Ai, que filha. Olha, olha, olha o pixel de filho da puta. Caralho. 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 Duas línguas. Que pixel de prostituta, viado. É mesmo. Tá ali na porta grande. Tem gente em garagem. Tem gente em banheiro. Tem gente em banheiro. Da puta. Esse team é de roja ai, Fodida. Nossa, calma. Aqui, aqui, aqui! Vamos lá, o que? Vamos lá, o que? É portado! Caralho! Tu tá dentro do... Pode entrar aqui, escada abaixo, porra. Onde eu tô? Entra aqui. Tá safe. O Jäger tava na de cada amarelo. Caramba, toca. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, que eu to meio dano com o Fuse. Opa, porque tu lá vira aqui em cima pra mim, cara? Ai, cara. Aça a ponta aberta. Eu sei o que foi, eu que abri, caralho. Porra, abre e eu... Calma aí, calma aí, já entrei no bombe, porra. Tô indo. Ah, Jäger tá escada. Ah, velho. Peguei o Jäger. Eu tava com um de vida, velho. Porra, gente, caralho, não deu pra escutar, mano. Eu entrei no bombe fácil. Ah, velho, vai tomar no cu. É, porra, tá. Não, cara. Fui esquerdo. Fui esquerdo. Fui direita. Fui direita. Fui direita. Fui direita. Fui direita. Me ligação também. Ei, me ligação também. Os caras vão virar. Guiado, velho. Eu ia ser que a burba deno eliminado. Mentira, eu tava no ponto cego da Quaiq. Porra, como você tá indo, mané? Você tá aluno? Eu quis um pixel Nooooooooooooooooooo Galera, calma, 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 calma Na moral, mano... Ó, parar de poluir a caos aí, e vamos jogar sério Ó, fermei o papel! Cala a boca, matei dois Eu tô frai agora Não tô falando da caos Eu dava pra vir e ter levado aqueles dois mano, se eu ficar dando risada eu não consegui escutar mano Tu mata com o ouvido ou com a porra do dedo? Caralho, tomar no cu também? Com o ouvido é pra arma, porra Ficou puto, ficou puto Eu sabia que ele ia ficar puto na hora que eu falei Na hora que eu falei, eu falei, ele vai sair do Discord, não é possível Foi o Fonter? Foi o Léo não Foi o Léo não? Foi o Fonter Eu sabia que alguém ia sair Mas eu acho que o Léo montou a gente Não, vou escutando ainda Ah tá Tem música Eu sabia, eu sabia É mapa, mapa Tem música Tem música Tem música Em tudo que é a porta Vai tomar no cu Tem, mas tem um aqui Não tem não Tem vizinho 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 Ah, eu quero saber quem é O ultimente rojo deve estar de caveira De novo Um rojo é de... Esse negócio é de tomar os pets Oh, cala a boca ainda O cara deixar esse puto ganha não Ele joga ruim pra caralho Ele joga ruim pra caralho Fonta, vou dronar aqui Caralho, caralho, caralho Não sei de vizinho Vou drogar, vou drogar Droga aí, droga aí Droga aí Droga A gente tá livre E o Leo já tá dentro da sala de reuniões A gente dá pra entrar Tem gente Não, não dá não Tem ali, porra Jäger tá escada Vai pior na mão, velho Puta Fica de um, velho Vai, pinça ela por aí, Leo Contra a daba Já descobri Pinça, pinça Eu tô no corredor Boa 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 Boa, Leo Jogo ganha, jogo ganha Iiiiiiii Vai, Leo Passarela Escalado, galera Um ficou ali no corte a porra Tem caveira Vou dronar Vem clear do blast Boa Fanta Boa Fanta Tem escada Mas o F... O Fanta saiu porque ele cai... Porque ele caiu Ou porque ele... Fui... Ficou puto, caralho Tô plantando Ficou puto Ficou puto Ficou puto Ficou puto Jogo ganha Jogo ganha Ele roubou minha kill mesmo hein Toma 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 balinha Vai, piranha Toma balinha Vai, piranha Tem mais ainda? Tem mais ainda Tem mais ainda Tem mais ainda Não, prorrogue Não, não é a última não tem mais Prorrogue Prorrogue Mas é sem machucar Bota atire em porra em caixa Mas é sem machucar Bota atire em porra em caixa Mas é sem machucar Mas é sem machucar Mano, esse é o primeiro Ele não matou ninguém Vou precisar de alguém Alguém pra quebrar Kaede Porque eu acho que vai ser lá em cima do servidor Oh É É sem machucar Bota atire em porra em caixa Mas é sem machucar Jamais é sem machucar Merda, é feio de pistola mano do secundário O que é? Mas a outra também filho Tem que ter mousepad de tamanho do pau do 05 Não, eu consigo controlar, que é Quem é? O Leo ta de ribana Ah porra, ribana é aqui Até a primária é um pouco difícil. Não, a primária da Ribana é delícia. Não, é, é, tô falando. Ah, tá no caralho. Não, mas dá no dano do caralho. Ah, tá, é boa. Duradora gostosa. Tem que viril. Ó, Cipelaba... Cuidado que Cipelaba vai abrir a mira de novo. Aí eu fico mirando. E você fica meio de lado. Coloca meio de lado o bagulho da... É, e o último vai ser Jäger. Você localizou a bomba. Faça seu caminho para a sua localização e defesa. Já é, então vai ficar um rumo. Olha que é a bandite, ele vai ficar queimando. Vou pegar uma por baixo. Se liga o rush perfeito, vou levar 4, no mínimo. Deixa eu passar aqui o meu olho. É que eu quebra a mira, mano? Caraca, eu botei. É o quê? Aceito muito. Tá bom então. Dá uma cobre aí, pô. Eu vou achar que ela já subiu. Cuidado para ela não abrir. Que da última vez ela abriu, isso. Coisa a distância. Isso, Fonta. Fica no rapel. Boa, boa. Boa, Fonta. Fica no rapel. Vem cair. Vem cair. Vem cair, não é bandite. É burro ainda. Sabe nem usar. Vai lá. Quase que eu peguei a ver se não dá para a puta. Já era, já era. Ah, mas eu vou ter que termitar. Se tudo é cobertura, Léo, dá para eu termitar. Lá dentro. Fui esquerda da mira. Vou tentar termitar. Fica mirado, Fonta. Fica mirado na mira, Fonta. Vira a cara, não. Vigio. Vigio ditado. Ah caio. Alguém veio me ajudar. Alguém veio me ajudar? Alguém me ajuda aqui. Não puxer, mo strategia. Alguém veio me ajudar, carolho. O defuser não está mais na sua posição. Eu vou matar com um pouco de dano, mano. É que nem minha pica. Um centímetro. Porra, velho. Ah, eu... Isso, isso, isso. Porra, eu foda agora. Caralho, foda. E essa mira, viado? Calma, deixa o cara escutar, mano. Porra. Devei um. Devei um amigo. O defuser está ativo, protege-se a todos os custos. Não, eu confio nele. Ele está falando. Falou para sair fora. Era para ficar deitadinho, porra. É porque eu estava com medo de vir no corredor. Porra. Não. Puta. Os caras jogam bem, menos eu tenho 8 rounds. Sim, tá, equilibrado lá. Era para ter colocado Claymore também. Esqueci. Falei. Devei na fome, filho. Depois que me matar. Porra, porra. O casinho também foi inteiro. 300 títulos. Porra, 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 porra. Vamos embaixo, vamos embaixo, vamos embaixo, vamos embaixo. Dois. Porque... acho que foi ele. Deu utilidade. Porque... Saber usar mesmo de sniper. Foi foda, pô. Se ele fosse, dava pra pegar uns dois a ele. Secure a área. Eu mantenho as bombas protegidas. Você pode ajudar a usar meu carnaval. Você está sendo bem-vindo. O que você está falando comigo? A bomba é comuns. A bomba está entre결ado. A bomba está errada. A bomba está errada. Agora ativemos. A bomba está acertada. A bomba está errada. A bomba está errada. No lever. Devemos um heredinho. A bomba está errada. Bomb colocado por a gente que vai Ainda quebraram a hora pra tu, pai Era pra ter colocado pras janelas, acho que tu colocou pras janelas Câmera, que aqui já tem mira aqui na frente Côme, 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 macho E espota eles, ó Porra Maralho, câmera boa da porra Na moral Que delícia Mas é sem machucar Agora calma a boca aí pra você, senão eu vou ter que voltar Eu já refei A Ribana vai quebrar minha Eu já calmo A Ribana tá quebrando o... Tirei Porra, que guri chato da porra É chato, velho, mata ele repertado Ele não mata ninguém? É, quando eu não mata ele fica puro Tá onde? Ribana, janela aqui, caiu na minha foto Desarmadou comigo? Ah, maluco, estrupo 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 Vai, caramba Só na pereré Mas é sem machucar Ah, reporta o ultimate, vai reporta o ultimate bate-papo abusivo É, moleque chato pra caralho Fica falando bagulho Ultimate Roger relatar bate-papo abusivo Oh, todo mundo reporta o ultimate roger de bate-papo abusivo Puta moleque É, a gente tá às quatro fechado Não, é porque o fonte tá fora, a fonte tá Denuncio o ultimate roger, puta moleque chato, bate-papo abusivo Bota lá, tudo que ele perde ele bota aqui Não é... Seu ar que inimigo está caindo, não é mesmo? Bota denuncio ele pra ele perder a conta Alib Vou entrar por cima Ele tá vendo aqueles palpiques dele fudido Essa caveira é horrível Essa caveira é horrível É pior que eu vi Oi? Vou entrar também em cima Tá A caveira vai fazer aqueles palpiques fudido Tá com a câmera? Tem Alib, tá? Tem Alib Ai, perdi o drone, fui posicionar melhor Não, não, isso é muito errado, burrão eu Não, 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 não é se fumar, tá bom Leo, também vai em cima, Leo? Não, vem embaixo Vou banheiro Então, drop o difícil Vai, caga o difícil aí, Léo Caralho, você tá com o difícil, você só está, né? Tá com o difícil, você só está, né? Tá com o difícil, você só está, né? E aí, Léo, tem aí? Calma aí, não, só vou drone lá Eu vou aí, lógico Tem próximo, tem banheiro Próximo banheiro Banheiro Beleza, demora um GG Tá nice Abc R2 aí Calma aí, eu vou drone lá direitinho de cima Tem... Jäger... Marca no banheiro ali Jäger Tem frote Jäger? Tem... Jäger me marca no banheiro ali Porra Calma aí, calma aí Calma aí, já sei o que eu vou fazer Fonta, tá limpo? Tá entrando Então, sim, Leo, cuidado Relaxa, relaxa Nossa, Walker Eu ia te dar muito no TK Caralho, caralho Ah, que mentira Eu quebrei a frota, mano Vai se foder Ia certinho na tua cabeça Não foi uma merda dessa não Fala da puta Faço Calma aí, se eu faço Não vem não, não vem não Jäger tá embaixo Eu vou pegar ele agora Ponto, tem mais um aí Esquerda Mais esquerda Mais esquerda, ponta Mais esquerda Aonde? Ele... Tava fazendo Rotação entre o banheiro E a... E o submarino Pô, caceta Aí mesmo Ele tava descendo Só se ele entrou de novo Pro bom Falta, joga mais flash Ih, olha aí No cu Tem mano em cima Tem Tem aqui, ó Tem em cima com a gente Falou, tirou o pau da boca, né? Viadinho Ah Onde? É, meira tá dentro do bom Vai ter que descer Ó, tem em cima Tem em cima Cuidado Eu mirei o pau Vem, vem, rápido Que ele vai interrogar Tá interrogando Vem, 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 vem Que pariu Três anos depois Agora fodeu Porra Mas não ganha a gente Foda Essa ideia é o último Interrogênio Essa joga bem Esse joga bem De... Esse joga bem Tá penado GG Perdão Op 4 eliminou All friendly GW WPB Porra Perdemos Sonho Ó Tchau 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 Tchau